Olá! Tudo bem, gente? Belezinha? Ó, antes de tudo, eu queria avisar a galerinha de Manaus. Isso mesmo, se você é de Manaus, dia 4 de fevereiro, eu vou estar aí na sua cidade, no Teatro Manauara. Vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês irem me assistir, né? Pra gente se divertir bastante, tirar muitas fotos. Tô muito ansiosa pra conhecer Manaus. Então, não esqueçam de conferir as informações aqui embaixo e falar pros seus amigos aí de Manaus que eu estarei aí. Também não esqueçam de clicar em gostei se você gostar desse vídeo e se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muito. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo que estavam me pedindo muito. Eu vi muitos comentários no YouTube, principalmente no Instagram, pedindo pra eu reagir ao K-pop. K-pop, né? Porque é em inglês. Eu não faço ideia do que seja isso, realmente. Eu vi vários vídeos de pessoas reagindo a isso, mas eu não quis clicar pra não ter um spoiler do que é eu reagir junto com a pessoa. Então, vai ser uma reação assim... E realmente eu não faço ideia do que seja. O Pedro separou um vídeo aqui pra eu ver. Vamos ver, então, o que eu acho. Eu não faço ideia do que seja, tá, gente? Bom, vou começar aqui, então. Esse é o G-Dragon... Bom, eu acho que vai aparecer aí pra vocês, né? That XX. Parece um clipe, né? Foi. Começou. Espião, né? Cigano. Bonito, gente. Bonito. Achei romântico, cara. Só não sei o que eles estão falando. Tô curtindo, gente. Cara, eu tô gostando disso aqui. Eu achei que fosse uma coisa mais, sei lá, pesada. Uma coisa, sei lá. Gente, muito bonito. Gente, eu achei mó legal, velho. Pelo menos eu tô achando super legal aqui. Juro, a hora que as pessoas... Nossa, reage ao K-pop, né? Eu falei, nossa. Quer ver que vai ser vídeo zoado, né? Vai ser, sei lá, pegadinha do Faustão. De repente, coisas cruéis. Alguma coisa, sabe? Tipo, pesada pra eu reagir. Mas é um clipe... É coreano, né? Eu acho. Japonês. Acho que é coreano. Porque o cara parece ser coreano. Eu fiquei em dúvida se era uma mulher ou um homem. Porque o timbre dele e ele em si parece um pouco, né? Mas... Cara, eu achei super bonitinho. Super romântico. Eu não faço ideia do que eles estejam falando. Vou procurar depois a tradução dessa música. Porque eu realmente gostei, gente. Bom, agora eu vou assistir algum outro. Porque esse eu achei super bonitinho. É romântico, né? Cara, tem 53 milhões de visualizações. Esses caras são bons, hein? Vamos lá. Eu vou dar pro Pedro aqui separar outro vídeo. Porque esse aqui, gente, eu achei legal. Estou entendendo porque... Qual era pra ser a minha reação, gente? Era pra eu falar... Nossa! Coreanos! Ou tipo... Nossa senhora! Hum! Não gostei! Ou tipo... Nossa, que zoado! Qual que era pra ser a minha reação, gente? Porque eu simplesmente, sei lá, gostei, assim. Achei bacana. Não achei nada demais. Achei bonitinha a música. Tem uma mistura de voz ali. Tem um dueto, né? Tá bonito, cara. O cara sente, né? A música. Não sei se vocês já viram o clipe. Mas ele tá ali no feeling, né? Tá legal. Bom, esse aqui é o Exid Hot Pink. Eu realmente não sei o que tá escrito aqui. É, não vai focar, né? Então tá bom. Vamos reproduzir, vai. Foi. Ó. Ó. Colorida. Ó. O olho é diferente do outro, gente. Essa menina é diferente. Especial. Canta, dança. Talentosa, bonita. Ó. Ó. O cara fala inglês. Tem inglês ali. Essa ruiva é gata, né? Essa ruiva é bonita. Bonita, ó. Dança. Tem uma parte da música que parece Everybody. Aí parece que ela vai falar Everybody dance now. Aí vai começar aquela outra música. Vocês sabem qual é, né? Será que foi proposital? Não sei. Mas eu acho que eu não conseguiria ver esse clipe até o final. Tipo, legal, né? Dançante. Aham. Mas é uma coisa que, sei lá, talvez não seja muito Do meu estilo, né? Mas ó. Tem 37 milhões, hein? De visualizações. Parabéns, hein? Muito legal. Várias meninas dançando. Eu fiquei curiosa, gente. Pra entender o que eles estão falando no vídeo. Porque é muito normal a gente ver, tipo, sei lá, um clipe da Anitta Ou de alguém aqui do Brasil Ou, tipo, americano, entendeu? Agora você vê um clipe coreano De alguém que tá falando, sei lá, uma língua que você não faz ideia do que seja É realmente curioso, entendeu? Essa foi a minha reação mesmo. Vou botar mais algum? Vou botar mais um, né? Vou botar mais um último aqui Pra ter uma coisa diferente, né? Bom, por enquanto tá legal, né? Tipo, não achei nada absurdo, né? Nada, tipo, como Gangnam Style Que você olha e fala, né? A primeira reação que você tem ao assistir aquele vídeo é, tipo Oh my god Oh my god Entendeu? Tipo, essa é a reação Oh my god E é bem inglês mesmo, entendeu? Não tá me focando, amor? Não tá me focando? Ah, focou Ah, eu pareço uma coreana, né? Tipo, o estilo que eu faço na minha maquiagem, assim Se eu tivesse, talvez, o olho um pouco mais pichado, assim Sei lá Bom, agora esse aqui é o último, né? É o Big Bang Mais conhecido como Hanin Showa É, brincadeira É, bom One, two, three Go Eu tô sem fone É tipo One Direction Mais swag, né? De lá Ou não? Bem mais swag Bem mais Pera, parece o Jaden Smith Mundo Day Apple Pô, eu tô gostando disso aqui, gente Ah, legal Pera, ó Ó Aí, parece a sua base muito errada, eu acho Mas branco, tá bem duro Ó, rapidinho, gente Vou pausar aqui Só pra falar que já deu pra ver que é bom o negócio Os caras, mano, se os caras manjam Eles cantam bem Sabe? Tem o swag, né? O famoso aí que eu reconheci do swag, né? Tem que ter, né? Pra fazer um clipe desse aqui Você vai assim, swag Você não faz o clipe, entendeu? Tem que ter o swag E disso eles têm de sobra Meus parabéns, meus queridos É... O clipe Ele é bom Ele é muito bem produzido Os caras têm o swag Que eu já repeti um milhão de vezes Vou falar isso até vocês entenderem Que eles realmente têm Cara, é legal Eu fiquei bem curiosa Porque, tipo assim Eu não fazia ideia Que existiam esses clips Muito legais É coreano, né? Porque eu tô falando coreano O vídeo inteiro vai que não é, né? Mas eu achei legal Sei lá, acho que o pessoal curte pelo jeito, né? E aí eu queria saber De repente O que vocês acharam Se vocês já tinham visto Esse tipo de clipe Se vocês sabiam que era isso Comentem aí Deixem nos comentários Inclusive se alguém souber Me explicar o que é K-pop Se for, tipo, realmente Isso que eu tô pensando Clipes coreanos Enfim Mas se alguém puder Dar uma explicação melhor Aí nos comentários Eu vou agradecer Né? Mas, então O vídeo foi isso, gente Nenhum segredinho, sabe? Nada demais Só foi aqui a minha reação Super legal, né? A esses vídeos Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver Eu sou bem expressiva, né? Minha sobrancelha, inclusive Ela não mexe Cadê? Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam Que, pra quem for de Manaus, né? As informações Do dia 4 de fevereiro Vão estar aqui na descrição Então, pra comprar o ingresso Enfim Pra saber onde vai ser Que horas Tá tudo aqui embaixo Vou ficar muito feliz De encontrar vocês lá E... É isso, sabe? Se você gostou Deixa o seu like Que vai me ajudar bastante E se inscreva no canal É isso Até uma próxima Amanhã tem um vídeo muito especial, hein? Fica ligadinho aqui No Mário Todo Dia Que, inclusive, está Chegando ao fim Triste Lágrimas Choros Um beijo, gente Até amanhã Até amanhã Aquelas que eu não quero despedir, né? Oi? Você está aqui ainda? Tudo bem? O... Sou uma coreana Calma Oi, João Oi, João Obrigado.